Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Trago pra você que deseja ser próspero, ganhar dinheiro honestamente, divinamente. Pra você que tem tantos desejos, tantos sonhos e só resta a tristeza de não conseguir realizá-los. Então, meu bem, pra você realizar o seu desejo de prosperar na vida, de enriquecer, você deve fazer essa oração por tempo indeterminado, quantas vezes você sentir vontade por dia. Faça, compartilhe essa oração, ajude alguém e seja grato, compartilhando, você está sendo grato ao universo, ao poder desta oração. Então, faça a oração comigo, oração do enriquecimento. Ó Deus, criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar, em favor da minha vida financeira, que do alto da minha cabeça, até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza, para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência, por onde eu passar, e que o anjo do dinheiro me visite, coloque em minhas mãos o espírito da sorte, para que tudo que eu tocar, venha a prosperar, e até o que era pra dar errado, passe a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo, pra me fazer um abençoado e de muitas posses, manifeste em mim a tua grandeza, e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo, que a partir deste instante, o dinheiro virá em todas as direções, em avalanches de abundância. A partir de agora, o meu destino será selado, porque sou filho do Deus, que recriou todas as riquezas do mundo, e vou me tornar muito rico. Me dê, ó Pai Celestial, o espírito da sorte, para que eu venha acertar em cheio os seis números da Mega Sena, porque para o Senhor tudo é possível. Então, me torne um novo ganhador da Mega Sena, pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida. E o que eu te peço, e determino, que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo. Porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.